Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei... Subtração de números racionais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Menos 5 sétimos, menos menos 7 décimos. Quanto que dá? Professor, como é que a gente vai calcular o resultado dessa conta, professor? A gente pode proceder da seguinte maneira. Eu vou repetir essa primeira fração aqui, sem os parênteses, ok? Então, vou escrever aqui. Menos 5 sétimos. Beleza, professor? Você apenas repetiu a primeira fração sem os parênteses. Perfeito. Agora, aqui à direita dela, eu vou escrever o seguinte. O que é que nós temos aqui? Menos menos 7 décimos. A gente pode raciocinar assim. O oposto de menos 7 décimos. O oposto de menos 7 décimos é mais 7 décimos. Vamos escrever. Então, professor, menos 5 sétimos menos menos 7 décimos é o mesmo que menos 5 sétimos mais 7 décimos. Exatamente, porque você escreveu, professor, o oposto de menos 7 décimos bem aqui, né? O oposto de menos 7 décimos é mais 7 décimos. Beleza. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai substituir essas frações por duas novas frações que tenham denominadores iguais. E qual será esse novo denominador, professor? A gente pode utilizar o MMC, o menor múltiplo comum, a 7 e 10. Eu acho muito fácil perceber que o menor número natural, que é um múltiplo de 7 e de 10, é o número 70. 70 é 10 vezes 7. 70 é 7 vezes 10. A gente pode perceber isso com muita tranquilidade. Professor, e se eu não souber, eu posso usar o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o MMC? Claro que pode. Vamos revisar como que a gente faz isso. A gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2, já que 10 é divisível por 2, eu escrevo bem aqui. 7 não é divisível por 2, então eu apenas repito. Agora, 10 dividido por 2 é igual a 5, eu escrevo bem aqui. Ficamos com 7 e 5. Ambos são números primos, então eu vou escrever aqui o próprio 5 para continuar. 7 não é divisível por 5, eu apenas repito. Agora, 5 dividido por 5 é igual a 1. O 7, como eu disse, é um número primo, então ele vem para cá na próxima etapa. 7 dividido por 7 é igual a 1, já que 1 não é divisível por 7, eu apenas repito. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. O que a gente faz agora? Agora, a gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 5 é igual a 10 e 10 vezes 7 é igual a 70. Conclusão, o menor múltiplo comum. A 7 e 10 é o número 70. 70, como eu já tinha dito, 70 é 10 vezes 7. 70 é 7 vezes 10. 70, na verdade, é o menor múltiplo comum a 7 e 10. Eu vou escrever o 70 bem aqui. Ele será o denominador comum a duas novas frações que são equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, fica faltando o numerador, não é verdade? Exatamente. Vamos determinar agora. O 7, para se transformar em 70, ele é multiplicado por quanto? Por 10, professor. 10 vezes 7 é igual a 70. Então, aqui em cima a gente vai multiplicar o 5 por 10 também. 10 vezes 5 é 50. Eu vou escrever 50 bem aqui. Nós podemos até dizer que menos 5 sétimos é uma fração equivalente a menos 50 setentavos. Ok? Vamos em frente. O 10, para se transformar em 70, é multiplicado por quanto? Professor, 7 vezes 10 é igual a 70, né? Exatamente. Então, aqui em cima a gente vai multiplicar por 7 também. Quanto que é 7 vezes 7? Professor, eu sei a tabuada, professor. 7 vezes 7 é igual a 49. Ótimo! Essa parte acabou, estamos quase terminando. Para continuar, nós podemos repetir esse denominador, que no caso é 70. E agora vamos operar com os numeradores para determinar o numerador bem aqui. A gente vai pensar assim, ó. Menos 50 mais 49. Quanto que dá? Menos 50 mais 49 dá menos 1. Eu vou escrever o menos aqui na frente da fração e o 1 aqui em cima. Então, o resultado é menos 1 setenta avos. Menos 5 sétimos. Menos menos 7 décimos é igual a menos 1 setenta avos. Professor, eu acho que eu consegui entender, professor. Que coisa boa! Então, já deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você faça essa conta aqui. Menos 4 quintos menos menos 7 nonos. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo a fazer, deixe um comentário com a resposta dessa aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!